A minha estante é esta. Um livro do João de Melo sobre os Açores, com ilustrações e fotografias lindíssimas. E os Açores é um lugar onde eu volto sempre, com imenso prazer. É um dos últimos paraísos que eu conheço na Europa. O Lisboa Livro de Bordo, do José Cardoso Pires. Existe uma edição não ilustrada, mas esta realmente é muito bonita. Também é destas edições que nos inspiram, não só pelo texto, que é belíssimo, como pelas imagens. Comprei ontem, chama-se Cavalos Roubados, do Pierre Patterson. Estou com muito interesse em ler, porque li anteriormente outro livro do autor, chamado Maldito Seja o Rio do Tempo. E eu achei que ele é um grande escritor. Muito contido, que cala as emoções, mas entre as linhas, elas estão lá e de uma maneira fortíssima. Também ainda não li, porque este ofereceram-me agora, o Richard Ford, o Canadá. Tem muito boa crítica. Lidia Davis, eu já li todos os seus contos. Ela tem uma forma muito própria de pegar nos temas para escrever sobre eles. É muito original, é muito forte, muito criativa. E eu admiro muito a sua obra. O Henry James, para quem nunca leu, os manuscritos de Aspern ou Calafrio, são livros curtos, mas de algum modo perfeitos. Todos os pormenores batem certo. Está tudo completamente integrado e com uma densidade escrita que, para mim, é completamente apaixonante. O Julian Barnes, que é um autor que eu venho seguindo, o último que terminei de ler agora, chama-se Os Níveis da Vida. E é sempre interessante, é sempre criativo. Um presente, uma surpresa, da Paula Rego. Eu enviei-lhe As Histórias de Ver e Andar. Gostou muito do livro, sobretudo de alguns contos. As Cartas Deitadas e a Velha foram os que ela preferiu. E ela fez uma ilustração do conto da Velha. E, no fundo, tanto o conto como o quadro, e a Paula apanhou isso perfeitamente, porque eu, a escrever o conto, pensei naquelas quadros das imagens da Virgem a ser levada em corpo e alma para o céu pelos anjos. E eu fiquei muito feliz, porque foi, assim, uma surpresa, a receber pelo correio uma carta da Paula com esta imagem, a Nankin, e eu a encaixe-lhei-a. E faz-me muito boa companhia. Eu, como toda a gente, sou caçadora de livros e só me interessa-me, e aí não sou como toda a gente, há quem goste das primeiras edições. Meu pai, por exemplo, gostava do livro objeto. Para mim, isso não existe. Interessa-me o texto. Muitas vezes, em edições baratas, em edições, algumas estão-se a desfazer de tão antigas e de tão banais, mas o texto está lá, integral, e é isso que, para mim, é importante. É o texto.